Eu sou diferente, gosto de fazer tudo, tá ligado? Eu sou um moleque, eu escuto tudo, também tenho um milhão de playlists no meu Spotify, inclusive, recomendo quem encontrar minhas playlists aí, eu vi, é muito bravo. Felina, mano, foi um... Passa só playlists aí, mano. Vou postar no Insta logo mais. Felina foi um som que eu fiz quando eu tava lá morando, tá ligado? Pra minha dama, pra minha donzela, há um bom tempo. Já não tô mais com essa pessoa, mas fiz de presente, um bocadinho, não tinha nenhuma intenção de ser música de trabalho. Sério? E aí... Que bonitinho, mano. É, mano, eu presenteei, eu presenteei, tá ligado? Tipo, eu fiz um álbum. Pra pessoa? Tipo, coloquei no pendrive, fiz esse álbum em uma noite, assim. Coloquei nesse pendrive e entreguei de presente. Caralho, ele fez arte, mano. Mas não, peraí, peraí, peraí. Não é que ele comprou um tênis, comprou flores. Ele fez arte. Tinha flores junto também. Não, mas... Não, peraí, você fez um álbum pra pessoa? Eu sou o último romântico, porra. Porra. Que foda, mas você já tava tudo com o beat, tudo certinho, tudo par. Não, mano, eu fui fazendo um som atrás do outro, eu jogava na net, Ah, eu quero fazer, tipo assim, dentro desse álbum, eu quero fazer cinco músicas, eu quero fazer um reggae, foi exatamente isso, um reggae de uma positividade pra pessoa ouvir quando ela tiver bad. Quero fazer uma música de futuro pra pessoa ouvir quando ela quiser motivação. Quero fazer essa aqui, esse funk aqui pra ela ouvir quando ela estivesse arrumando antes de sair pro rolê, que era felina e tal e tal música. E aí eu peguei o beat pra um, fez, peguei outro beat pra um, fez, peguei outro beat pra um, fez. E aí eu fiz essas músicas, coloquei no pendrive e daí de presente. Tá ligado? E aí... Que lindo, irmão. Meu Deus. Se eu fosse essa mina, eu ia estar toda molhada na hora que eu ia ver esse álbum, mano. Depois daqui a gente pode começar. Faz um pra mim, mano. Caralho, que foda. Agora as mina devem estar assim, olhando aí, você falando, ah, que fofo, ele é muito fofo. Eu nem sei odiando esse pendrive, mas felicidades. E aí, eu acho que na época, quando a gente tava namorando ainda, ela fez um Reels e colocou um pedacinho da música no Reels, sem qualquer pretensão, assim. Os fãs encontraram o perfil dela e foram lá, viram o Reels, pegaram o pedacinho da música que ela botou no Reels, luparam 3 minutos daqueles 15 segundinhos que ela fez e postaram prévia nova do Will, Felina. Mano, não sei como, chegou no Rio ASP, gordinho, bololosada. Foi ele que ouviu esse som e falou, mano, eu tô nesse som, meu. Não, mano, ele postou vindo sem me marcar várias vezes, tipo, umas 3, 4 vezes. Mas era o mesmo beat, a mesma pegada da música? Era tipo, é, mano, eu que puxei. Aquele beat é do Odila, sabe Odila, que produz as músicas do Rian também. Ele posta beat na internet, peguei na internet, pra fazer a música do álbum. E eu fiz a música inteira, era só eu, tá ligado? E aí, eu tirei um verso pra ser o espaço do Rian ASP. Ele marcou, não sei como chegou nele, mano, nem era a música completa, era tipo 15 segundos lupado. E ele gostou pra caralho. Ele gostou pra caralho. Eu via no carro várias vezes, eu via, ele não me marcava, não me marcava. E teve uma vez que ele me marcou, acho que alguém não sabe nele. Ele foi ter que lançar S, hein? É, foi, ele marcou, aí, eu tenho que lançar S, não sei o que, eu peguei e joguei no Rios. No Rios não, foi mal, veja aí. Joguei no Stories, né? Adicionar o seu histórico, assim, aí coloquei. Bora, tutuba, cair nessa comigo, agora, pô, fé. Aí ele já respondeu na hora lá, bora, mano, me manda aí pra eu gravar. Que foda, mano. Aí eu mandei pra ele com o espaço dele, ele gravou e tipo assim, ficou uma burocracia pra soltar o som, porque acho que no plano, no plano da 30 a gente tinha muita música pra soltar a minha, incluindo o meu álbum, tá ligado? E aí foi uma burocracia, mó tempão pra soltar o som, mano, e o som não oficial, né, que já tava no YouTube, esse loop, pegando visualização pra caralho. Tipo, o som fazendo o maior sucesso, mano, nós temos que lançar, nós temos que lançar. Aí chegou um momento que não deu, mano, a gravadora do Rian veio, tipo assim, vamos lançar, mandou um e-mail pra 30, vamos lançar e tal, vamos fazer isso e tá, bora. Ia ter clipe. Ia ter clipe? Mas tinha muita música, tinha horas iguais ainda pra fazer, tinha meu álbum, tinha muita coisa pra fazer, a gente tá, vamos fazer aqui uma arte e vamos botar na pista, é isso que importa. Apareceu gostosão lá de costas de fora. Tu bota fé que eu tirei aquela foto em casa, com meu celular. E você se arranhou? Quem te arranhou, meu irmão? É, eu fiquei curioso, é arte, né, mano? A gente tá querendo saber das minhas intimidades. A gente tá nessa posição, mano. Então, mano... É... E aí... E aí... E aí...